Hoje por volta de 7 horas da manhã, aqui no trevo entre a MT370 e a 299, uma carreta carregada de areia que teria perdido o freio na descida, já que é uma descida muito íngreme aqui, e o motorista, para evitar que o caminhão descesse para dentro da cidade, para a zona urbana, ele tentou fazer uma manobra para colocar o caminhão em direção à MT370. O caminhão teria quebrado, rompido as rodas dianteiras e vindo a capotar bem aqui na entrada da cidade. O que nós sabemos até o momento é que o condutor do caminhão, o ex-prefeito Nani, aqui do município de Itiquira, passa bem, está tudo ok com ele, está legal, está no hospital neste momento fazendo os exames de praxe, mas segundo informações, está tudo bem. Ele estava sozinho no caminhão, então nada de mais grave teria acontecido com ele. Nós estivemos conversando com o pessoal da Polícia Militar, que também informou para a gente os próximos procedimentos que serão tomados com relação à remoção desse veículo aqui, que está bem no meio da MT370. Segundo informações, o condutor havia carregado areia, né, numa draga aqui próxima, e ao chegar nesse ponto o caminhão perdeu o freio. Ele, na intenção de não jogar para dentro do perímetro urbano, tentou fazer uma manobra aí do lado oposto, e onde o caminhão não teve condições de fazer a curva aí, vindo a capotar. A Polícia Militar chegando de imediato, assim que o acidente aconteceu, né, Sargento? O condutor do veículo, tudo bem com ele? A princípio, as informações que ele se encontra no hospital, mas em bom estado de saúde aí. O condutor seria o ex-prefeito Nani, né? A princípio, sim. Tudo tranquilo então, Sargento? Agora é só remover o veículo, a Polícia Militar está aqui fazendo toda a parte de guarda, né, para que os veículos também possam desviar e não aconteçam outros tipos de acidentes também, né? Isso, nós fazemos o isolamento do local, né, para evitar um novo acidente, tendo em vista o local aí onde se capotou, que foi no meio do início aí da BR, da MT 370. Fazemos esse isolamento aí até a retirada do veículo aí por parte do proprietário aí. A Polícia Militar permanece no local até que o veículo seja removido? Sim, vamos permanecer aí fazendo a sinalização com as medidas de segurança aí, para que não ocorra mais nenhum sinistro aí. Estamos aqui com o Nani, ex-prefeito municipal. Nani, o que aconteceu aqui? O que aconteceu esse acidente grave aqui, né? Olha, eu vinha descendo, carregado, e aí quando chegou ali uns 50, 60 metros para cima, eu fui pisar no freio e faltou freio, deve ter estourado alguma mangueira, uma cuica. E aí, eu não tinha opção de descer para a ponte, lá para baixo, se pegasse alguma coisa, troncamento, passasse por cima de alguém, ou batesse num carro, podia vir vítima mais fatal e coisa, né? Aí eu tentei fazer a volta para cima, né? E deitei o caminhão. A única opção que eu tive era essa, não tinha outra saída de fazer. Pensou rápido, né, Nani? Porque se Deus o livre acontece de descer, como você disse, que em destino à ponte, direção à ponte e rumo da cidade, que poderia ser muito mais complicado, né? Não, se não tivesse ninguém, não acontecia nada, né? Porque daí eu subia lá para o outro lado. Mas se tem um imprevisto em cima da ponte, em contra-caro, tem que segurar no freio e tudo, podia ser pior. Então, eu tentei deitar o caminhão para evitar mais coisa mais grave. E já era sete horas da manhã, né? Então, o risco de ter pessoas e ter veículos ali era muito grande também, né? Não, era hora do ir, o povo ir para o trabalho e tudo. A única opção que eu pensei, digo, vou tentar virar para cima. Aí eu virei para cima e ela deitou. Mas graças a Deus, não aconteceu nada comigo e o caminhão nos arruma, né? É isso que eu ia te perguntar agora, Nani. Como é que está a sua saúde? Você já esteve no hospital, já voltou aqui. O que os médicos falaram para você lá? Tudo bem, só trincou uma costela numa pancada com a caixa de ferramenta, bateu no meu peito e trincou só uma costela. Mas eu estou bem, graças a Deus. Do mal, melhor, não aconteceu nada. No momento que o caminhão virou, você acabou saindo de dentro do caminhão ou você permaneceu dentro do caminhão ainda? Não, eu... Quando eu caí, já veio o Zé do Chico ali, o outro amigo. Eles falaram, Nani, tu está bem? Está bem? Eu falei, estou tranquilo e tudo. Eu já levantei e saí com eles caminhando. O mais importante de tudo é a saúde, né? A sua saúde está tudo bem. Então, só para tranquilizar o pessoal aí, está tudo sossegado. Tudo na santa paz de Deus, graças a Deus. Do mais mal, menos mal, né? Hoje em dia, para lá, Deus sempre me protege, graças a Deus. Ele anda sempre comigo e sempre temos que ter fé em Deus. E com Deus nós vamos a qualquer lugar e por tudo. Obrigado por tudo, para a população de Itiquira, para ficar tranquila. Que a opção que eu teve era deitar o caminhão, não tinha outra saída. Para o grupo GMT Com de Comunicação, Josemar Rodrigues.